E aí pessoal, beleza? Flame aqui trazendo pra vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox. Eu só peço pra vocês deixarem o like, se inscrever aí no canal e bora pro primeiro item. Essa Valkyrie é um item grátis, limited aí, com 2 mil de estoque, rapaziada. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. O link do item e do mapa eu vou deixar aí pra vocês no comentário fixo. Entrando aqui no jogo, a gente vai logo aqui em free limited o GC. Pra pegar esse item vocês terão que farmar aí, né, 200 vegetais, né, rachar 50 ovos e pegar 99 pets lendários, né? Você já conhece como funciona aqui esse jogo, né? Você vai vir aqui, ó, e vai minerar aqui os vegetais, né? E aí você enche sua mochilinha aqui e depois vende, né? Você vende ele aqui, ó. Beleza? Eu tô fazendo manualmente aqui, mas você pode clicar tudo automático aqui, ó. Já pode deixar tudo automático aqui. Aqui você vende os seus minerais, e aí você... os seus minerais não, os seus vegetais. E aí com o dinheiro, né, que você ganha desses vegetais, você abre os ovos aqui. O mais barato custa 500, tá? Eu ainda estou no primeiro mundo, eu sei que alguns de vocês já estão bem mais avançado aí, né? Mas é um jogo bem legal e bem simples de compreender, beleza? A única coisa chata que vai demorar disso aqui é pegar mesmo aqui, ó, esses 99 pets lendários aí. Mas não é impossível, beleza? Então, pra quem já joga o jogo aí, né, pra quem escuta minhas dicas aqui, minhas recomendações e joga o jogo aí, vai ser bem de boa fazer o farm aqui. Pra quem não joga aí, vai demorar um pouquinho mais aí pra conseguir, beleza? Então, é basicamente isso aí. Boa sorte, bora pro próximo item. Próximo item que a gente tem aqui é essa pelúcia aqui, tá? Ela tem 703 de estoque. É um item de costa, tá? Ele fica acompanhando o seu personagem assim, ó. Beleza? Mas eu acho que vai bugar aqui, vai ficar debaixo da terra. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E aqui é o seguinte, rapaziada. Pra pegar os itens aqui nesse mapa, você vai precisar ou de vitória ou de pontos ou dos dois juntos, tá? Os pontos você ganha um por segundo. E as vitórias vocês ganham quando o tempo acaba, tá? Então, quando esse tempo aqui acaba. Beleza? Só que você não pode sair do círculo aqui, senão esse tempo reseta, beleza? Então, fica a dica aí pra vocês. Cuidado aí. Não sai do círculo, senão o tempo reseta. Clicando aqui em UGC, beleza? Vamos descer aqui. Aqui está o item. Pra pegar ele, vocês vão precisar de 140 mil pontos, tá? E 15 vitórias, beleza? Então, 140 mil pontos e 15 vitórias. Lembrando, tem outros itens aqui, tá? Que vocês podem tentar pegar aí. Até alguns que são até mais fáceis. Beleza? É outro mapa aí que eu recomendo muito pra vocês. É muito legal aqui. Beleza? Tá saindo uns itens bem legais aí ainda, né? Que bom. Beleza? Então, basicamente isso aí. Boa sorte. Bora pro próximo item. Próximo item que a gente tem aqui, rapaziada, é esse cabelo aqui com 1.200 de estoque. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E basicamente, vocês já conhecem como funciona aqui esse mapa, tá? Ele tem esses dois tempos aqui, né? O tempo de cima é o tempo do servidor. Então, se algum player no servidor se mover, esse tempo reseta. Se ninguém se mover, você ganha aí uma vitória e 20 mil pontos. As vitórias você também troca por itens UGC aqui nesse mapa, assim como o outro lá. E os pontos também. Você ganha um ponto por segundo. Aqui tem pets, tá? Que te dão uma vantagem a mais. Você pode ganhar mais pontos aí se você tiver pets. Pra você pegar os pets aqui, você troca aqui com vitórias. Você pode abrir esses ovos aqui com vitórias. Ou aqui no diariamente, tá? Entrando aqui diariamente, no segundo dia reivindicar um. E no sétimo dia você consegue outro. Beleza? É só entrar aqui e ficar pegando os pontos aqui, as coisinhas que eles dão. Aqui na roleta você também tem chance de ganhar pontos e vitórias, beleza? E você consegue girar a roleta a cada 5 minutos. Pra pegar esse cabelo aqui, rapaziada, nós vamos clicar aqui nele. E vamos fazer isso aí de 7.777 mil pontos. Beleza? Então aí mais um mapa que eu recomendo pra vocês aí. Demora muito farmar pontos aqui, mas não é impossível não. Beleza? É basicamente isso aí. Boa sorte. Bora pro próximo item. Próximo item que a gente tem aqui, rapaziada, é esse outro cabelo. Muito parecido com os outros que eu tô trazendo aqui, tá? Não é o mesmo, é outro cabelo diferente. Ele tem 700 de estoque com as mechazinhas aqui. Ele tem as mechazinhas rosas aqui. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Esse mapa aqui também é um mapa de pontos, tá? Inclusive ele, na minha opinião, é melhor do que os outros lá, beleza? E pra você conseguir os pontos aqui nesse mapa, você vai ganhar um tempo na sua cabeça aí. Um tempo de 30 minutos. Quando esse tempo acaba, você ganha 10 mil pontos. Na próxima rodada aqui, ó, você ganha 5 mil pontos. E na próxima, 3 mil pontos aí. Beleza? Aqui em missões, se você completar essas missões aqui, você também tem chance de ganhar aí alguns pontos. Clicando em obter o GC aqui, beleza? Por isso que eu falei que esse cabelo não é o mesmo, né? Porque tinha esse cabelo aqui, que ele tem as mechas azuis. Esse aqui tem as mechas rosas. Pra pegar ele, você precisa de 400 mil pontos aí, né? Como vocês podem ver, eu tenho 100 mil pontos aqui. É porque é muito mapa, tá ligado? De pontos. E não dá pra eu dividir minha atenção pra todos. Eu tento ficar um pouquinho em cada um aí. Pra mim pegar meus itens. Além de jogos, outros jogos que eu jogo aí. Beleza? Então, é basicamente isso aí, rapaziada. É um outro mapa que eu recomendo muito aí pra vocês. Boa sorte e bora pro próximo item. O último item que a gente tem aqui é um cabelo masculino, rapaziada. Saiu essa semana um cabelo parecido com esse aqui também, tá? Que também tinha as mechas azul, era igualzinho. Mas parece que eles colocaram algo bem parecido também, de novo. Com 1500 aí de estoque. Então, se você não conseguiu pegar o outro cabelo, você vai conseguir pegar esse aqui. E você pega esse item aqui nesse mapa. E aqui é o seguinte, rapaziada. Pra você pegar o cabelo aqui nesse mapa, beleza? Você vai precisar de vitória e de alguns pontos aqui, tá? Essas vitórias você consegue fazer no jogo aqui. Ele é um jogo de cálculo, tá? De somar aí, né? Você vai ter que ir somando aí. E aí você tem que acertar o quadrado. Se você não acertar o quadrado, você cai, beleza? É um jogo que já tinha aqui no Roblox. E agora eles estão colocando itens do GC aqui. É um mapa bem legalzinho aí. Bem divertido. Ontem eu tava brincando nele aqui sem intenção nenhuma de pegar os itens do GC. Porque eu gostei dele. Beleza? Aqui em UGC, tá? Aqui, ó. O outro cabelo que eles tinham soltado era esse daqui, ó. E eles soltaram esse aqui agora. Você vai precisar de 30 vitórias e 75 mil pontos aí. Então, se você não conseguiu pegar esses dois aqui, você pode pegar esse aqui agora. Beleza? E se você não conseguir pegar esse aqui, recomendo que você farme de qualquer jeito. Porque eles provavelmente vão soltar mais cabelos masculino aí pra vocês. Beleza, pessoal? Esse aí é o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Sempre, né? Deixa aquele comentário bacana aí. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Fui. Até a próxima. Tchau.